Aqui ó, vou mostrar, aqui porque ele já tá salvo aqui ó, mas antes dele aparecer aqui eu vim aqui e tive que emular o jogo, tá vendo ó, tive que emular ele aqui porque ele tá nessa pasta, jogo de PS3 ó, não aparece ó, ele não reconhece por algum motivo, mas só que o jogo tá no arquivo ISO, aqui ó, arquivo jogo de PS3, tá vendo? Eles tão aqui em arquivo ISO, tá, beleza, mas aqui ó, eu venho aqui e dou um duplo clique aqui ó, pra ele abrir né, ele demora um pouquinho, ó, boot, não sei o que, processo finalizado, boot sucesso, aí ele vai recarregar aqui ó, 147, 103, não sei o que, de 100, de 103 ó, aí ele fecha, processo finalizado aqui ó, não sei qual motivo vai, e ele não vai. Tá ligado? Ó, aí eu cliquei na segunda pasta ali ó, que é a moldura, a moldura é só foto véi, do manual do jogo, isso aqui não vai influenciar em nada, mas vamos deixar aí pra você ver. Acho que demora hein. Acho que demora hein. Tchau. 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 Tchau.